TV Divirta-se, Curta Canoa 2011, estamos aqui com o Franzé Santos, um grande agitador cultural do Ceará, uma pessoa que tem história em vários locais. Franzé está acompanhando aqui o Festival Curta Canoa e estamos aqui no restaurante, como é que é o nome do restaurante? Café Havana. Café Havana, o Café Havana é um dos melhores de canoa quebrada. E vamos entrevistar o Franzé Santos, que é uma figura polêmica, uma figura que trabalha com política, trabalhou na Secretaria do Turismo, ele foi um dos fundadores, ele fundou, na verdade, o Espaço Unibanco, implantou o cinema no Centro Dragão do Mar e também é responsável pelos lançamentos nacionais em diversos locais do país. Franzé, eu queria saber de você como é que está o Curta Canoa 2011. O Curta Canoa é um dos meus festivais favoritos no Brasil. Eu conheço o Festival de Bozo, o Festival de Tiradentes, o Guarde C, o Recife. E eu acho que o Curta Canoa tem uma coisa de ser informal, essa informalidade que o Adriano faz no festival é muito legal. Essa reunião de cineastas, de produtores, essas oficinas que ele promove, isso faz com que o festival se torne um festival diferente. Eu gosto demais do festival do Curta Canoa. Você, no Festival Curta Canoa, é quem faz também a seleção de filmes, né, Franzé? Me fala um pouquinho aqui, ó, ao nosso lado estão vários cineastas ali jantando no Café Havana e o Franzé que selecionou os filmes. Como foi a seleção desses filmes, Franzé, no Curta Canoa? Como se faz a seleção de um festival como esse? Felipe, durante dois meses eu fiquei em casa vendo filmes. A gente ia ver quase 300 filmes, curtas, vídeos. E a gente tem mais dois jurados comigo. Que são? É, a gente não sabe quem é um ao outro. A gente só vai desconhecer no final. Ah, interessante. É bom que vocês não combinam, né? Nós só vamos desconhecer no final. E daí a gente vai ver as notas que cada um deu e a gente chega a um consenso. Porque às vezes eu posso gostar de um filme e o cara não gostar. Então as notas influenciam muito nisso. As notas têm uma pontuação. Tem uma pontuação e daí a gente escolhe os melhores que o Adriano traz para exibir em Canoa. E você não é jurado esse ano, Franzé. Quais são os filmes que você pode falar que são os seus favoritos dessa seleção que você fez? Eu gostei muito de um filme de um menino da Paraíba. Eu prefiro nem dizer o nome. E de um menino de Brasília também. Gostei muito de um desenho chamado Lápis de Cor. Lápis de Cor? É, muito interessante. Também um, o Céu do Andar de Cima. Eu achei fantástico esse. Para mim é uma das boas coisas que eu vi. É sobre o que esse o Céu do Andar de Cima? É um desenho animado sobre um cara solitário, sabe? Que marca um encontro com uma pessoa e essa pessoa não vai. Ele espera muito. Tem um contatempo com a pessoa e aí ele vai embora, não espera. E quando ele vai embora a pessoa está chegando. Mas como eles não se conhecem, é muito legal. É muito legal. Encontros e desencontros. Encontros e desencontros. Não da Copaola não, mas é um encontros e desencontros. Você tem uma relação com o cinema muito extensa. Eu queria até fazer uma retrospectiva, aproveitar esse momento da TV Divirta-se aqui com você e falar um pouco do seu trabalho. Quando você começou essa paixão pelo cinema? Como é que foi essa sua relação? Me conta um pouquinho dessa sua história. Felipe, na realidade, o cinema para mim é uma coisa muito interessante. Eu me lembro que eu era pequeno. A minha babá queria encontrar com o namorado dela. E me levava junto com ela para ir ao cinema. E aí começou um envolvimento muito grande meu com o cinema. Meu avô gostava muito de cinema. Você é cearense. É, exatamente. Natural de Fortaleza. E aí minha mãe gostava de cinema. Eu morei um tempo no Rio. Quando eu morei no Rio, eu frequentei a turma do Cinema 1, na Prado Júnior. Eu frequentei a turma do Estação Paissandu, do Estação Botafogo, ao Mã. Eu ia muito às estações do Mã, que eram gratuitas, está entendendo? Então você experimentou várias formatações, né? E quando eu vim morar em Fortaleza, eu dirigi a Crédimos Aldeota, que era uma cadeirinha de poupança que tinha um espaço cultural que, na época, era o que é o dragão hoje, ou seja... A Crédimos. O que o dragão poderia ser. Mas como é que era o nome? Crédimos Cultura. Foi em que ano? Em que década? Em 75, 80. Você começou dirigindo esse espaço cultural em Fortaleza. Porque tinha uma cadeirinha de arte, tinha um teatro de arena, tinha um cinema de arte que eu implantei. Olha só. Eu fiz mostra de cinema italiano, mostra de cinema japonês. Isso tudo na Crédimos? Fiz tudo na Crédimos. Ficava onde? Na Aldeota? Na Santos Dumont, onde hoje é o Bom Preço. Ah, interessante. Eu fiz festival de Super 8, festival de 16 milímetros. Olha só. Então, e diante daí, eu passei para ser o representante de divulgação, de divulgação da Imbra Filme e depois Rio Filme. Olha. Então todos os lançamentos que aconteciam nacionais, você que trazia os atores. Eu vinha para Fortaleza, a gente fazia uns coquetéis. Fazia, eu fazia toda a história de pegar o artista, levar para a imprensa, badalar o filme. E aí fiz muita coisa legal. Fez muito contato com os artistas, virou amigo de muitos artistas. O Franzé é uma pessoa antenada, com todos, de várias vertentes da cultura. Franzé, eu queria que você me falasse também um pouco do espaço Unibanco Dragão no Mar. Não, deixa eu só voltar lá com uma coisa. Ah, conclui, então. Falando em relação ao Porta Canoa, eu não consigo entender. Eu trabalhei quatro anos na Secretaria de Turismo. E uma vez eu falei com o secretário que eu achava que o secretário deveria apoiar o Porta Canoa. E ele disse que não apoiaria, porque isso era uma questão da cultura. Eu tentei mostrar para ele que os festivais de Recife, de Pozos, de São Paulo, do Rio, de Tiradentes, todos eles têm um apoio da Secretaria de Cultura do Estado. Por quê? Porque o Adriano traz cineastas de outros estados. Eles chegam aqui, passam um dia na capital, vêm para Canoa Quebrada, que é um dos maiores polos turísticos do Estado. De repente, eles saem de Canoa Quebrada, vão novamente para Fortaleza, e lá eles ficam em hotéis, eles vão passear, eles vão... Então tem tudo a ver essa conjunção da Secretaria de Turismo com a cultura. Acho que o Adriano deveria ter o apoio maciço dessas duas secretarias, principalmente a turismo. Ah, você acha que falta um apoio para o Festival Curta Canoa? Eu acho, eu acho, eu acho. Eu acho uma grande sacanagem. É um festival turístico também, de certa forma, né? Eu acho que os jornalistas que vêm aqui, saem daqui falando bem de Canoa Quebrada, falando bem do Ceará. É verdade, é verdade. Eles estão descobrindo um outro espaço, um outro local. Eu não consigo entender isso. Mas acontece que política é uma coisa que você sabe, né? A gente não consegue entender. É verdade, Franzé. Uma hora está tudo bom, outra hora está tudo ruim. É verdade. Mas na hora que está chegando as eleições, fica tudo bom. É verdade, Franzé. Eu acho engraçado, porque mais... Mas continuando esse papo de cinema, eu queria que você recapitulasse, para quem não conhece Franzé Santos, foi quem inaugurou o Espaço Unibanco em Fortaleza, no Ceará, no Dragão no Mar. Me conta um pouquinho do cinema que chegou a ser um dos melhores, era o melhor de Fortaleza até lançarem vários outros, e ainda vão lançar vários outros, né? E hoje o cinema está um pouco, né? Caos. Está um caos, Franzé. Caos. Me conta um pouquinho da sua estreia. Como era o Espaço Unibanco? Me dói muito, me dói muito saber que eu fiz uma... Eu implantei uma plateia, eu criei uma plateia. Eu insisti tanto com jornal, tanto com televisão, com jornal, com rádio, com informadores, com pessoas da sociedade, com políticos. Eu convidei todo mundo para ir para o Espaço Unibanco. E durante cinco anos que eu fiquei à frente do Espaço Unibanco, o Espaço foi considerado, durante cinco anos, o melhor cinema da cidade. Onde você via os melhores filmes, você tinha o melhor atendimento. Os jornalistas que vinham para cobrir os festivais de cinema daqui, que iam no Unibanco, ficavam... completamente enlouquecidos. Pela programação de filmes. E o tratamento que eles eram recebidos. Tanto pelos funcionários, como pela limpeza. É uma atenção toda especial. O momento que eu fiquei só na divulgação do evento do Espaço, eu saí daquela coisa que estava me deixando meio neurótico, até porque vinha um bonitinho, que era primo do Ademar. Eu mandava fazer uma coisa e ele dizia que não, que ele era primo. E aí você sabe, o primo do dono a gente não mexe. Sempre quer ter razão. Por mais bosta que seja, quem sempre quer ter razão, né? Mas, Franzé, aí você foi se afastando. Me afastei e hoje, Felipe, eu tenho uma maior pena. Eu tenho dó de ir ao Espaço Unibanco e encontrar o espaço do jeito que ele está. E as pessoas me reclamam, sabe? Artistas, secretário de cultura... É, você iria para São Paulo todo ano, trazia os melhores filmes do ano, fazia a mostra dos melhores filmes, tinham programações especiais, você trazia as grandes estreias nacionais para o Espaço Unibanco também. Hoje em dia quase não há nem pré-estreias, né? Madalaba. Os jornalistas, você, como jornalista, era super bem recebido. É, é verdade. Você não faltava nem o evento no Espaço Unibanco. É, é verdade. Hoje não, o Espaço está um caos, está entregue a... E é verdade que o Espaço Unibanco vai ser vendido para o Itaú, Circuito de Cinemas? O Itaú comprou o Unibanco. O Banco Unibanco. É, isso já acontece. E como todos os espaços Unibanco tinham o marketing do banco, agora vai ter que ter o marketing do Itaú. E, pelo que eu sou, o Ademar está passando os cinemas. O Ademar? O Ademar de Oliveira, que é o dono do circuito do Espaço Unibanco. São quantos cinemas, Franzé? Ele está com 140 cinemas no Brasil inteiro, entendeu? Franzé, você que é um entendedor de cinema, qual é o líder de mercado, hoje em dia, do mercado de cinemas, de exibidores? Quem são os donos da maior quantidade de salas de exibição? Você sabe desse número? Olha, Felipe, hoje é difícil até de dizer, porque, por exemplo, no sul é cinema que dá um banho, o arco-íris dá outro, sabe? Então, hoje, o cinema é incrível, porque o cinema comercial é que é válido. O cinema alternativo, como é o Espaço Unibanco, você vê que, quando ele lança um grande filme, um filme que é padalado pela mídia, que é um filme alternativo, deu um pouco fantástico, quer dizer, tinha, pelo menos, um espaço de banco daqui. Eu vi agora em São Paulo um filme maravilhoso argentino chamado O Ponto Chinês. É isso que eu ia pedir, para você falar de filmes agora. Eu até falei para o Ademar, tem que mandar esse filme para Fortaleza, ele falou, vou mandar, tem poucas cotas, mas vou mandar para Fortaleza. Vi o filme do Respiro, que ganhou a Mostra Internacional de Cinema, vi um filme nacional chamado Teus Olhos Meus, que é o primeiro filme de um cineasta gaúcho, mas que é maravilhoso, inclusive ganhou, na Mostra Internacional de São Paulo, ganhou o prêmio de júri popular. Então, estão vindo alguns filmes para o Unibanco, quer dizer, até o momento que o Unibanco, eu estou chamando o Unibanco, até o momento que ele vai chamar o Unibanco, que a partir de janeiro, não sei se ele vai ser Itaú Cultural, se ele vai ser Espaço, Itaú de Cinema, não sei como é que vai ser. A nomenclatura, né? O que me interessa... Isso envolve um acerto financeiro entre o Banco e o Ademar, não é verdade? Exatamente. Um acerto, o Ademar, como tem 150 salas, ele não vai deixar de chafras nas salas dele, mas eu acredito que o Itaú vai ter um monopólio em cima dessa coisa. agora voltando ao Espaço de Banco, eu fico profundamente chateado quando um cliente me liga dizendo poxa, eu cheguei lá, o cara veio me atender com a boca fedendo a bebida. O professor é fazendo uma dedo... eu vou no banheiro e não tenho papel higiênico, sabe? Nossa, aí eu fico imaginando assim, eu vou lá e sigo essas coisas, o pior é que eu sou testemunho disso, sabe? E infelizmente, eu não posso fazer nada, eu já mandei vários e vários e-mails para a Ademar, para todo o pessoal do Ademar, e eu tomo uma decisão também, então eu me cansei. O último e-mail que eu mandei, eu disse, olha, esse é o último e-mail e pertença a outra coisa, deixa eu desmoronar. Você fica assim, olhando sua cria desgarrada, né? É lógico, você lembra da batalha que eu tive, você lembra quantas sensações eu cancelei, porque não tinha público. Para você criar a fama de um lugar não é de um dia para o outro, né, Frazer? Exatamente, foram cinco anos de grande batalha. Vamos falar de coisas boas agora, você está finalizando agora o ano de 2011, eu queria que você falasse quais foram os melhores filmes que você assistiu em 2011, os filmes que você se destacaria como os filmes do ano para você. Eu gosto muito, eu vi um que, até foi engraçado, porque eu vi que terminou o filme, eu cheguei lá na sala, eu estava em São Paulo, agora na Mostra, e fui ver Melancolia, do Las Mons, sim, todos dizem que é muito bom, eu não assisti. Eu saí do sistema completamente melancólico. Foi mesmo, é igual Árvore da Vida, que você quer se suicidar. É, Árvore da Vida, eu gostei muito também, sabe, mas para mim o melhor filme do ano, chama-se Tetro. Tetro? É, do Coppola. Ah, sim. É um filme preto e branco que ele faz, ele fez. É sobre o que? Conta. Todo passado na Argentina, com o Vicente, Vicente, um ator em francês, não sei o nome dele, mas fantástico, para mim é um... Tetro. Tetro. É o melhor filme do ano. Fica a dica, olha só. É um filme do Coppola. E será que aposta para o Oscar, esse Tetro? Eu não sei, ele passou no espaço de banca, ele ficou quatro semanas no espaço de banca. Ele passou no espaço? Ah. E depois dele, eu gosto muito do... Do Teus Olhos Meus, eu acho um filme que vai fazer um sucesso, da Nárvore da Tio Pou, porque é um filme polêmico demais, mas esse ano não teve para mim, Felipe, não teve aquele filme como a gente... Esse ano não teve, aquele filme... Como teve Frida, como teve o fabuloso Vestida Beniculana, Central do Brasil, A Mulher e o Atirador de Facas, e foram filmes que o povo pedia para não sair do cinema. É verdade. Esse ano eu não senti essa... Para falar a verdade, Franzé, cá entre nós que frequentamos os cinemas, os cinemas, a frequência, os filmes que chegam às salas exibidoras já têm uma qualidade meio duvidosa, até pelo setor, que é uma coisa... Hoje em dia o 3D, aquela coisa mais comercial. Não chegam muito. O Espaço Nibanco era o cinema que trazia todo tipo de filme. Até o Espaço Nibanco entrou somente nesse circuito comercial. Mas daí se lascou, porque foi lançado o Amanhecer, o Amanhecer não ficou nem uma semana. Porque os filmes bons que passam e ainda passam lá, ficam pouquíssimo tempo sufocados pelos super sucessos. Porque o público não está indo, aí é um outro história, o público não está indo mais é o Dragão do Mar. A coisa da violência, a coisa da mídia está falando o tempo todo, que isso faz as pessoas terem medo de ir ao Dragão do Mar. É verdade. Até as próprias pessoas que iam à tarde ao cinema estão com medo de ir também. Então há uma série de fatores, o Felipe, que faz com que as pessoas se afastem. É verdade. A programação ruim, o mau atendimento no cinema, o cinema sem nenhum controle, sem nenhum respeito ao espectador, está entendendo? Olha só. A coisa da violência. O franzés está hoje falando revoltado das... Não, eu não estou revoltado. Eu estou dizendo uma coisa que é verdadeira. Você já sentiu você como jornalista? Você já sentiu isso? Claro. Não podemos nos furtar de falar a verdade. Não é só você não. São vários jornalistas, amigos meus, que me ligam e perguntam o que é que está vendo com o espaço de barro. É verdade. O que é que houve? Aquele lugar que a gente tinha, que a gente tinha prazer de ir, agora a gente não tem mais. Franzé, tirando o espaço de banco um pouquinho, você é um frequentador também de grandes festivais de cinema nacional. Você tem o Curta Canoa, tem o Festival de Jericoacoara, de Recife, o Guarnicê, lá de São Luís do Maranhão, que pra mim é o... Me fala um pouquinho de como anda o cinema nacional atualmente na sua produção e na sua divulgação. Como é que você analisa esse momento? Eu acho que o cinema nacional teve uma retomada muito boa. Agora tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. o Celto Mello fez um filme agora que é bem interessante, palhaço, palhaço. Alguns diretores, como você ouve desse Carlos Só, que é do Rio Grande do Sul, primeiro, a longa metade dele, o Teus Olhos Meus. Então tem muita gente boa. Teve um filme que me impressionou bastante, chamava-se O Cheiro do Ralo. O Cheiro do Ralo, é. Celto Mello. Tem muita coisa boa. Fora isso, a gente tem que ver também as produções globais, né? Que eu acho que, queira ou não queira, a grande retomada do cinema brasileiro foi por causa dos acordos globais. É verdade. Os grandes blockbusters que eu... Eles se inspiraram nos americanos, né? Aquele... Se eu fosse você... Se eu fosse você... Volta a Compadecida, aquele da Libela e o Prisioneiro, Prisbella e o Prisioneiro. Essas coisas todas fizeram com que as pessoas voltaram a ver o filme nacional. Agora, você quer ver quem dá o banho no cinema nacional? O cinema argentino. É, né? As pessoas vão até mais ao cinema. O cinema é maravilhoso. Você vê o Filho da Moia, você vê Nove Rainhas, você vê agora, como eu vi, o conto chinês que as pessoas se divertem, batem palmas. Gente, no meio do filme, as pessoas aplaudiam o filme quatro, cinco vezes no meio do filme, sabe? Olha, isso é tão raro hoje em dia, né? Pois é, quando éramos... Quando éramos mais jovens, digamos assim, as pessoas aplaudiam, no cinema. Foi uma sessão das quatro horas da tarde em São Paulo, mas aí tem que ver também um give ao cultural. Um give ao cultural, é verdade. São Paulo, que está acostumado a ver filmes de todos os lugares do mundo. É verdade. Nós ainda não estamos. Tínhamos uma promessa de ter um lugar para ver tudo isso, mas infelizmente a coisa está meio desligolada. você é um frequentador também da Mostra Internacional de São Paulo, que acredito que a grande crítica acha que é a mostra mais importante do país. Você frequenta esses outros festivais. Como é que você analisa essa quantidade de mostras? A Mostra de São Paulo é realmente a mais importante, Franzé? Eu acho. Eu acho. E a morte do Leão Kakoff, que era o diretor, vai afetar alguma coisa? Nesse ano eu senti que a Mostra teve um diferencial. Não sei porquê, eu não senti aquele clima, sabe, louco dos outros anos, sabe? Eu não sei se a esposa do Leão Kakoff vai se unir alguém para continuar a Mostra, não sei como é que é. Mas vai ter que ser repensado, eu acho que vai ter que ser repensado, até porque o nível dos filmes nesse ano teve muita... teve muito cancelamento de sessões. Olha só. O filme do Herzog foi um filme que era anunciado e retiravam, era anunciado e retiravam. Você pegava ingresso para ver o filme e quando chegava no cinema já era outro filme, não era aquele... Houve uma certa bagunça. Houve uma certa desorganização, mas não deixou de ser o melhor festival do Brasil. Eu acho a Mostra Internacional de São Paulo uma coisa, porque, aliás, até eu tenho duas pessoas que me ajudam muito. Eu tenho o Humberto, que é lá do Espaço de Banco, que diz assim, Franzé, não deixe de ver esse, 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 esse filme. A Leila também me dá muita dica e a Patrícia também me dá muita dica. Então, eu vejo muito o que eles me dão de dica, mas também vejo muita coisa que eu quero ver independente. atirando, apostando. E assim eu descobri coisas maravilhosas, sabe? Ah, é assim que a gente descobre o cinema mesmo. Agora, Franzé, é pra finalizar. E aproveito também, quando eu estou em São Paulo, vou ver os espetáculos de teatro, que eu adoro teatro também, né? Claro. Mas aproveito, uso o cinema de teatro. Aproveita então e diz aí os destaques da Broadway de São Paulo, os grandes... que você viu grandes musicais agora, né? Sim, vi o da Cláudia Raia, o Cabaré, que adorei, achei espetáculo. O Chaco é uma merda. Que é o Procópio Ferreira, né? É o Procópio Ferreira. Nossa, desconfortável. Sabe aquele local que você se leva pra uma pessoa e sentar no meio da plateia e você tem que todo mundo levantar na fila porque não mostra que a fila é bem encostada na hora. Nossa senhora. Aí fui ver no Teatro Bradesco, no Socorro Bom, que aliás, tem a melhor sala de cinema de São Paulo, a Sala Imex, que é do Ademar. Fui ver As Bruxas de Swing, que é um musical com quais atores, né? Com a Maria Cláudia Mariana... Queiros, aquela moça que fazia bimbi na Valverde. E fui ver o Mamma Mia, que eu amo, porque o Abba fez parte da minha geração, né? Então, eu vi o Mamma Mia, me diverti bastante e aproveitei... Qual a melhor dos três, para dar uma dica para quem está vendo aqui a TV Divirta-se? Qual o melhor espetáculo? Três espetáculos completamente diferentes, sabe? Assim, você não pode comparar um ao outro. Em termos de superprodução, acho que a Cláudia Raia bate. É verdade. Porque ela fez realmente uma superprodução. E em relação ao Mamma Mia e as Bruxas de Swing, também são superproduções. Eu gostei muito dos três, sabe? Gostei muito. Franzé, para finalizar, nós vamos agora falar sobre o cinema do Ceará. Como foi o Cine Ceará? Como está sendo o Cine Ceará? E quais são os futuros, assim, lançamentos do cinema que você está curioso para assistir? Existe Cine Ceará. Chegando aqui a cineasta Célia Gorgel, outra cineasta também, qual o seu nome? Desculpa. Adriana. Adriana? Tenório. Tenório, aqui na entrevista com o Franzé Santos do Habana Club. Onde é que tem esse Cine Ceará, me diga? O Cine Ceará do grande Vão de Oliveira. está acabando cada vez mais, não é? É mesmo, o Franzé, é que está acabando. Eu acho. O melhor festival de cinema do Nordeste é o de Recife. é o de Recife. O Bertini faz um festival maravilhoso, o Pulp comparece, o Ceará com 100 convenções tem 3 mil lugares, é lotado diariamente, o ingresso a 16 reais inteiro e 8 reais a meia, lota aquele cinema todo dia. É o melhor. Tem atração global, tem diretor, tem tudo, é o melhor festival do Nordeste. É o de Recife. Ninguém supera ele, por mais que que, pode trazer o filme latino-americano, pode trazer o cinema egípcio, o cinema não sei o que, mas esse, esse festival que você está falando aí, o dinheiro, morreu, né? Você acha que caiu a qualidade, é, Franzé? Eu acho. Eu acho. Acho que caiu muito. E para finalizar, agora mesmo, Franzé, que você vai comer, me diga aí quais são os prognósticos na política, você que também faz parte desse métier. me fale um pouquinho, qual será o futuro da prefeitura de Fortaleza, em quem você aposta? E como será o nosso Réveillon também? Eu quero saber qual é o próximo início que vai cair. Franzé Santos. Quando é que começa a acontecer essas coisas pelo Nordeste também, porque fica tão centralizado em Brasília, cara. Mas você já está vendo assim, você acha que a... A Inés de Portugal está com o meningite, né? É. Eu quero saber como é que vai ser. Como é que vai ser o Réveillon? Agora, me conta, você acha que a Luiziane Lins fez um bom governo na sua prefeitura? Quem é essa que você está falando? Não conheço. Luiziane Lins? É, não conheço. Ela é da onde? É uma estrangeira que mora no Ceará. O que me parece é que ela é uma estrangeira que mora no Ceará. É uma mulher que mora no Ceará e não sabe cuidar do Fortaleza, então ela é uma estrangeira que mora no Ceará. Olha só, eu vou terminar essa entrevista aqui no Curta Canoa com o Franzé Santos senão nós vamos receber um processo ou alguma coisa do tipo, não é, Franzé? É, não é porque você está falando em fantasmas. Franzé Santos aqui no Curta Canoa 2011. Obrigado pela entrevista, Franzé. Até a próxima, querido. Um abraço.